Tá com a gente, cara, ó. Pediu pra entrar. Eu fui e acompanhei ele até a porta, ele falou, deixa o senhor me identificar e mostrar que a gente tá com vocês. A gente tá do lado do povo. Acabou. Eu expliquei pra ela que tinha o pessoal infiltrado e quebrou os vidros. Não fomos nós, ela entendeu. Viu? Nós não quebramos nada. Pra poder causar o terror aí, dizer que foi o pessoal. Aqui está o material dele. Bomba, motel, molotov, gasolina, tudo isso aqui. Mais um trabalho da Força Nacional. Aí, ó. Enfiltrado, infiltrado! Enfiltrado, petista, safado! Que diabos rapazes, trazem esquerda, que tá sentado, quebrou na porta. Gente, porra, olha o que ele tá! Olha isso! Tá com um monte de bomba, bomba. Pessoal, quem tava na minha caravana, testemunhou que nós foi revistado na hora de entrar. Ninguém tinha nada. Já chegaram lá dentro, já tinha gente lá dentro com pé de cabra, e martelo, marreto, um monte de ferro. Quebrando os negócios lá dentro. Pra jogar a culpa nos patriotas. Alavanca também. Alavanca também, pra jogar a culpa nos patriotas. A gente tá suspeitando que há armação sim, de lá esquerda. Já... Porque agora já começou a decretar alguns artigos aí... ...